Os portos de Cabo Verde movimentaram em 2020 um total de 757.011 passageiros, número que mostra uma diminuição de 29% com relação a 2019. O relatório de tráfego elaborado pela Enapor aponta ainda para reduções significativas nos números de escalas de navios e na movimentação de mercadorias. O relatório de tráfego anual elaborado pela Enapor aponta uma redução acentuada em todos os segmentos da atividade portuária em 2020. O transporte de passageiros interilhas foi a área a registrar a maior quebra. Menos de 314 mil passageiros em todos os portos nacionais, uma redução de 29%. Portos como praia ou fogo foram os mais afetados em termos percentuais com reduções próximas de 50%. Porto Novo teve cerca de menos de 100 mil passageiros. Passou de 346 mil passageiros para 248 mil. Portanto, é um decréscimo em linha com São Vicente e claramente isso é resultado das diversas restrições nacionais e internacionais. O número de escalas de navios nos portos de Cabo Verde em 2020 sofreu uma redução de 18%. Foram cerca de menos de 1.400 escalas em todos os portos. O Porto Grande foi mais afetado em termos absolutos. Foram cerca de menos de 750 escalas de navios, onde segmentos como os cruzeiros claramente foram dos mais afetados. Na movimentação de mercadorias, a quebra foi superior aos 18%. Uma diminuição absoluta de cerca de meio milhão de toneladas, o equivalente ao movimento das ilhas do Sal e da Boa Vista. O Porto da Praia foi, em termos absolutos, o mais afetado, com menos de 150 mil toneladas. O presidente do Conselho de Administração da Enapor explica redução na atividade com os efeitos da pandemia da Covid-19 e garante que as quebras não vão, contudo, pôr em causa os investimentos nas grandes obras em curso. Alcídio Lopes prevê apenas atraso na implementação de pequenos projetos que serão ajustados consoante a demanda.